Atenção criançada de São Paulo e toda a região. Em comemoração à Semana da Criança, o Splash Green Park preparou um fantástico presente para seus associados. Grandioso show com os Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum, Sargento Pincel e variadas atrações. Muitas brincadeiras e alegria exclusivamente para sócios. Venha se divertir com sua família. Splash Green Park. Telefone 282-8700.